Bom dia, Adão, bom dia, ouvintes da DBC. Para nós do PT, enquanto secretário-geral, inclusive, do Partido dos Revoladores, é um orgulho já contávamos, na verdade, com o PR, contamos com ele nas últimas eleições, contamos com ele na base do governo aqui da Câmara Municipal, com a atuação firme do atual presidente da Câmara, o vereador Edson Firmiano, e agora acrescentou-se, na verdade, o PSD. Para nós é um orgulho também, porque é um partido a mais que vem somar suas forças, sua força política na cidade de São Carlos, obviamente, com a presença do futuro deputado, espero eu, o Lys. Então, para nós é um prazer estarmos ampliando a nossa coligação com o PSD agora e confirmando o PR na chapa do companheiro Oswaldo Baba nas próximas eleições de outubro.